E aí galera, aqui quem fala é o Stryker trazendo pra vocês o vídeo de The Crew e acabou de terminar a Summit do mês de janei... Tá, enfim, não importa. Julho, 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 isso. E eu tô aqui pra tunar com vocês o nosso novo Mazda MX-5. Ai, tô passando um ônibus aqui na frente, agora tô fazendo uma barulheira desgraçenta. Então, sem enrolar, solta a vinheta. E aqui estamos nós, ó. Com a MX-5. Lindona, hein. Cara, é muito bonita. Caraca, o som do motor é da hora. Se bem que o som do motor me lembra de algum carro que já tem no jogo. Então, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu ver a final desse carro. Vamos lá, ver a final dele primeiro. Aqui é um bom lugar. Ai, caramba. Apesar do trânsito que tá no The Crew, vamos ver a final do carro. Boa. Tem um simplesinho interior, né. Ele vira bem pra caramba no básico. Tô jogando na automática aqui. É, caramba, um horário muito bem movimentado aqui onde eu moro. Então, peço desculpas pela barulheira. Ele passa dificuldade pra pegar 200, hein. Seis marchas. Mas eu acho que ele vai fazer 200. No The Crew não dá pra você testar a máxima do carro. E uma subida ou uma descida, porque reduz muito. Ó, a descida aqui pegou 203. 204. Tá aumentando. Bom. Essa é a final dele, então. 205 km por hora no básico. Vamos parar aqui. E vamos... Pra onde, né. Primeiro, eu tenho que ir pra garagem pra ver quais são os specs dele. Aquele monte de farol descendo ali, mano. Olha que ele sinto mais. Então, vamos ver. Ué. Ele não tem nenhum spec. Como assim, cara? Oi, Ivory. Cadê esse spec do carro? Vou fazer o seguinte. Vamos tentar ir... De loja em loja. Começar pela street. Boa, caramba. Vamos ver se ele tem. Não é possível que não tenha, né. Caramba. Ele não tem. Bom, então é isso aí, galera. A gente foi absurdamente trollado. Não tem specs para o Mazda MX-5 ainda. Mas eu prometo que eu trago um vídeo. Assim que a Ivory resolver, sabe, botar esse spec do carro no jogo. Pô, que mancada, hein, Ivory. Meu Deus do céu, velho. O carro é bonito, mas cadê esse spec dele? Bom, então é isso aí, galera. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Fui. 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 Tchau, tchau.